Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui com mais vídeo pra vocês, como podem ver, estou aqui novamente no Anime Soul Simulator X Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar basicamente aqui tentando passar do novo mapa aqui no caso que eu cheguei no vídeo passado Que é basicamente o mapa de Dr. Stone E como vocês podem ver, eu já estou aqui há um bom tempinho na área de energia Porque dessa vez, não, eu não vou passar o mapa iniciando aqui o vídeo, né? Eu poderia ter ficado aqui fazendo isso, só que eu decidi fazer outra coisa aqui no caso Eu poderia tentar passar o mapa dessa maneira, mas sério, eu acho que seria um pouco repetitivo demais Tentar passar assim, só em off, basicamente, só mostrar passando de mapa pra vocês Então vamos lá, vamos já começar aqui no caso Bom, primeira coisa aqui é que, bom, sim, eu fiz algumas coisas em off Que foi basicamente ficar girando personagens, sério Eu acho que ninguém ia querer ver eu ficar girando personagens infinitamente lá Sem parar no caso, né? Então, basicamente, eu fiquei girando personagens e como vocês podem ver Eu já peguei simmente dois personagens do Senko aqui Que é o Eternal na versão evoluída no máximo possível Eu já até coloquei a versãozinha aqui Que é com... Tipo, quando ele fica com a força Além da força dele Então, basicamente, eu dropei quatro Eternos E dois deles eu estou usando aqui no meu time E como vocês podem ver Então, o meu mais fraco aqui tem a força do Eterno normal Aqui, no caso, como vocês podem ver Que é o God of Thunder Porque ele, basicamente, já tem a força do Eterno De acordo com o mapa que eu tiver indo Então, não importa em qual mapa que eu for Esse aqui sempre vai acompanhar a força do Eterno Então, tá de boas Não preciso me preocupar com ele aqui no caso Então, aqui, basicamente, o que eu tenho pra falar sobre esses aqui? Eu tava dando uma olhada E eu descobri onde que pega pra fazer a versão aqui Evoluída aqui de Dr. Stone Sério, eu sofri pra procurar isso aqui, sinceramente Pra fazer o primordial aqui, no caso Que precisa desse item aqui e desse item aqui Pra fazer isso aqui Você simplesmente só precisa fazer uma coisa bem simples Que é vir aqui no lobby Ficar farmando muita dungeon Muita dungeon hard, muita dungeon média Que eu vou farmar agora mesmo Como você deve imaginar, afinal Eu tô precisando E farmar depois Portal rank D Rank D Pois é, não é nem o rank E Que é o mais fácil de todos Não, tem que ser o portal rank D pra farmar Tipo A dificuldade de dropar essa dungeon Já é difícil Porque anteriormente Antes de você chegar no mapa 24 Ela não dropa a rank D de jeito nenhum Eu ficava fazendo média dungeon anteriormente E, literalmente É impossível você dropar a coisa da médium dungeon E, pelo que parece Vai ser a mesma coisa do que quando eu fui lá pra derrotar No caso, quando eu entrei no mapa, né Tipo, no... Coisa anterior Vai ser uma dificuldade absurda, simplesmente Simplesmente, tipo Como que eu posso dizer? Eu não vou conseguir derrotar muito fácil, não Sinceramente mesmo Mas eu vou tentar aqui No máximo possível Ver se eu consigo fazer alguma coisa Porque eu quero pegar esse Personagem primordial aqui Neste novo mapa E é basicamente isso, né Então Eu vou, literalmente aqui Fazer a dungeon média E eu volto com vocês Quando eu tiver terminado Como vocês forem ver aqui Eu tô com 13 portais Então eu espero de verdade dropar mais Eu vou precisar de muito portal mesmo Vocês viram no vídeo passado Quando eu tentei fazer o primordial Eu tive que fazer muito e muito portal Pra pegar os itens E agora precisa do dobro da quantidade de itens Então, tipo Definitivamente eu tô perdido, né Mas uma coisa boa É que eu já completei todas as missões de looting No caso Então, tipo Já tô com muito mais looting Do que eu tava lá anteriormente Eu já completei a minha missão de looting Desse mapa atual Basicamente eu completei ela Enquanto eu pegava Esses portais Rank D aqui no caso E é isso, basicamente Então eu vou fazer aqui rapidamente E eu volto já com vocês Finalizado aqui a dungeon média Então só, bora E já ganhei ali, ó Que isso Já ganhei um portalzinho Muito bom, com certeza E finalizado aqui Como vocês podem ver Literalmente Já completei aqui no caso, né Foi até que bem rápido Sinceramente Fazer dungeon agora Tá muito de boas com as coisas aqui E como vocês podem ver Eu farmei um total de 3 portais de Rank D Então vamos lá Bom Primeiramente aqui Eu já vou começar logo Sem enrolação Já ir pro portal Só pra ver a força mesmo Pra vocês aqui no caso Tipo Eu posso tá sacrificando um portal à toa? Posso tá sacrificando um portal à toa? Mas vamos descobrir Qual a força desse portal de Rank D Aqui no caso Será que ele é muito forte? Será que ele é fraco? Não sei Sinceramente eu não faço ideia Não pesquisei nada sobre ele A única coisa que eu pesquisei é Onde dropava o item lá Pra fazer as coisas E além disso Eu não pesquisei nada Tipo Qual a força pra solar Geralmente eu pesquiso antes Mas eu decidi fazer aqui Sem saber no caso E ver se eu vou conseguir fazer Ou não No caso Então Boa sorte pra mim, né Que eu consiga Por favor Sinceramente Se eu fizer tudo isso aqui E for à toa Vai ser triste Ok Eu consigo derrotar Os primeiros NPCs Pelo que parece Então tipo Eu vou sofrer muito Disso aqui Já entendi Eu consigo derrotar Cinco NPCs Mano Na moral Que que é isso Mano Eu tô perdido Tipo Quando eu fiz o outro Primordial Eu conseguia fazer Tipo Vinte waves Aqui eu consigo fazer Cinco waves E depois já começa A ficar difícil Sério Esse portal rank D aqui É simplesmente absurdo Mas pelo menos Os itens dropam mais fácil Já vimos isso, né Aqui dropa Dois e três Então tipo Não é tão difícil Quanto lá O primeiro portal Que apesar de você Ter uma quantidade baixa A quantidade de drop Também é baixa Então isso aqui Já é uma coisa Vantajosa Aqui pra mim Muito bom Com certeza Vou só derrotar Esse aqui E já vou quitar Do portal Sinceramente Eu não vou fazer Isso aqui com Essa força atual Não Vou ter que melhorar Aqui ainda mais Minha força Então vou melhorar Antes de começar A fazer esses portais Então vamos lá Vamos fazer Essa coisa aqui Acabou de começar Eu sei que eu só Chego até o wave 10 Mas tipo Eu tô precisando De item aqui Da infernal Nivaze O que é Literalmente O item pra upar A aura Infelizmente Nós não temos Muito lugar Pra dropar Esses Blue Flames Aqui Então tem que pegar Onde tem No caso E aqui Como vocês podem ver Eu tô com Dark Flames Bastante Aqui no caso Eu já troquei Alguns itens De Dark Flames Também Consegui melhorar No caso A quantidade de energia Que eu ganho Mas tipo Ainda falta Ainda falta muita coisa Pra melhorar Sinceramente Eu coloquei No nível 20 Que eu achei Que era o nível máximo Mas acabou Que não era o nível máximo Então é isso Vamos fazer aqui Rapidamente Torcer pra vir Bastante Blue Flames E só bora né Porque agora Minha quantidade mínima De drops Como vocês devem ter reparado É 6 Então tipo É de 6 em 6 Que eu tô ganhando Os itens Então com certeza Aumentou bastante Aqui a quantidade Que eu vou ganhar De acordo com as coisas Que eu ganhava anteriormente Então só bora E como vocês podem ver Aqui chegando na wave 10 mais ou menos Já fica um pouco Mais difícil no caso Tipo Já começa Atrapalhar Aqui meus titã Não consegue derrotar Mais tão fácil Tipo Ok Meus titã Consegue derrotar fácil Eu que não consigo Derrotar fácil É porque meu titã É tão forte Mas tão forte Que não tem nem o que falar Tipo Ele é muito mais forte Que eu Tipo É isso né E aqui como vocês podem ver O máximo de drops Que eu pego por uma vez É 30 Mas isso aqui É bem raro de pegar Então Não tem nem o que falar Infelizmente Não consigo chegar até 15 Eu já sei disso Só se eu colocar A coisa de full da mage Mas só pra pegar 0.5 de luck Não faz sentido nenhum Então eu já vou quitar aqui Não faz sentido ficar aqui E já bora lá Pra social site Logo de uma vez Se eu não me engano Em social site Acabou de começar Uma coisinha aqui Que é A raid E a raid Eu preciso de muita raid Afinal agora Que eu tô ganhando mais itens Vai fazer Muito mais efeito Aqui pra mim De pegar as flames aqui Blue flames Como vocês devem imaginar né Mesmo que eu dropi pouco Como vocês podem ver aqui 18 mais 36 Mas ainda assim É uma quantidade maior Do que eu dropava Anteriormente Que era 25 né Então com certeza Vai facilitar pra mim Pegar aqui As auras no caso Então só bora lá Vamos já pegar aqui a aura Como vocês podem ver É 1.1sx aqui Baratinho até Considerado Do quanto que eu tenho Eu tenho 25 sx né Tipo Eu poderia farmar mais Poderia né Com certeza mais Se é isso Bora lá então Peguei aqui Como vocês podem ver A próxima já é 365 blue slams Eu tenho uma maneira De pegar blue slams Eu acho que vocês sabem bem Que é aquela famosa maneira De ir lá no lobby Ficar trocando os itens Provavelmente eu vou fazer Isso aqui Porque sinceramente A melhor maneira De upar minha energia Aqui é upando as auras Eu tô muito atrasado Com a aura Sinceramente E não tem maneira melhor Do que pegar a aura Aqui no caso Então provavelmente Eu vou pegar muita aura Nesse vídeo aqui no caso Mas bom Vamos lá então Porque eu vou ter que upar Muito minha energia Antes de fazer o primordial Aqui como vocês devem imaginar né Mesmo que meus personagens Estejam bons e tudo mais Mas eu ainda preciso melhorar Muita coisa Então só bora Vamos pensar aqui O que eu posso fazer Primeiramente né Porque não adianta nada Eu só falar Que eu vou fazer alguma coisa E não pensar Como que eu posso fazer As coisas aqui no caso Bom Uma coisa que eu posso Claramente fazer É fazer lá A Infinity Key né Infinity Castor Key aqui Porque basicamente Eu preciso de itens De lá também Então eu acho que seria Uma boa ideia Fazer isso ali no caso né Enquanto isso Deixa eu só comprar Essa frutinha aqui Porque eu tô precisando De fruta Sinceramente Eu já peguei outra Gravidade aqui Pra vocês terem noção Comprei uma gravidade Aqui no caso E é isso né Tipo eu não consegui Nada melhor do que A gravidade até hoje Mas acontece de boa Se eu vou fazer Essa Trial Easy Eu não sei se eu Devo fazer Trial Easy Porque sinceramente Trial Easy Eu não tô precisando De tanto item Da Trial Easy A única coisa que eu preciso Da Trial Easy É literalmente As barras de ouro Pelo simples fato Que falta 15 níveis Pra milpar O acessório do Katakuri Eu fiquei sabendo Também que o acessório Do Akaino É mais forte Do que o do Katakuri Ele tipo Tem 5 na base Então é muito mais forte Do que isso Mas em comparação Como posso dizer Ele tem especial status Melhores em algumas coisas Mas piores em outras Por exemplo Em crítico Ele tem um dano crítico Maior E taxa crítica Menor Eu não lembro exatamente De cabeça Deixa eu falar aqui Os status dele Pra vocês É mais fácil Se eu ficar tentando Lembrar aqui Eu confundi tudo E falar tudo errado Então eu vou pegar aqui Com vocês E eu volto já Rapidão Ok Vamos lá Já peguei aqui Os status do coisa Então deixa eu mostrar Falar aqui pra vocês No caso Em comparação Com o do Katakuri Bom Primeiramente aqui Os status base O do Katakuri Se eu não me engano É 4 aqui no base Eu não vou falar do Katakuri Eu já fiz um vídeo Mostrando aqui A base do Katakuri Mas eu vou falar aqui Do normal Do novo acessório aqui Do passe Atualmente Que tá no nível 40 Já tem gente que pegou né Afinal Já tem muita gente Que comprou o passe Aqui no caso E já chegou no nível 30 Então é de boa De pegar no caso Mas aqui é o Lava Copeless Que tem basicamente 5.5 de energia na base 5 de damage E 1.55 de souls Então se comparar Com o Katakuri Com certeza na base Já é muito melhor Não tem nem o que falar Sobre isso Mas sobre os Especial stats Agora Tem coisa que é muito melhor Mas tem coisa que eu não achei Tão melhor assim No caso Principalmente Essa coisa do Cast skill aqui O cast skill aqui Do Katakuri É sem dúvidas Muito melhor Mas bora lá então Bom Primeiramente aqui Dano crítico O do Katakuri É pior É 5 esse aqui E o outro É 7.5x Então o outro Vale muito mais a pena Pra dano crítico E crítico E a taxa crítica Caso esteja em dúvida Que é 5% E o outro lá É 10% Então sem dúvidas É muito melhor Mas a questão aqui Da luck Você não tem luck Nenhuma lá No caso Só que tem um detalhe Lá você gera 4 a mais Então É aquela coisa Vale a pena Girar 4 a mais Ou ter mais 3 de luck Pois é Isso eu também não sei Não sei qual compensa De verdade Aqui tem 8 de avatar XP No outro tem 10 de avatar XP Então pra avatar XP Com certeza o outro é melhor Mas aqui No hits Pra cast skill Aqui tem 15 menos hits Pra cast skill Então carrega muito mais rápido E lá só tem 5 Então tipo É aquela coisa Você vai Castar skill muito mais lento Só que vai dar muito mais dano crítico E a taxa de crítico Também vai ser muito maior Então talvez Compense realmente Daí também Pra energia Vai compensar com certeza Afinal Tipo Energia base é muito maior No caso Só vai precisar O pá de nível É claro Isso aí Isso aí Já é uma coisa Um pouco complicada Porque o pá de nível Aquilo lá Vai ser complicado Sinceramente Acabei de chegar No nível 150 Disso aqui Já vou ter que upar o outro Também Fazer o que acontece Fazer o que acontece Beleza Mas resumindo aqui Esse sim É um dos melhores Histórios Atualmente aqui no caso Então tipo Se você pegar ele Não se preocupa Ele com certeza É muito superior aqui Ao do katakuri Em energia E tudo mais Então quem perdeu A sessão passada Pode pegar nessa sessão aqui De boas E não vai estar perdendo Absolutamente nada aqui Em comparação com o do katakuri Só queria mesmo falar isso aqui E é isso Beleza Bom Próxima coisa aqui Então vamos continuar Vamos lá então Vamos logo de uma vez Continuar fazendo as coisas Bom Literalmente eu falei aqui Eu acho que eu vou fazer mesmo Em Fincastle Eu estava pensando aqui no caso E tipo Vou fazer em Fincastle E depois eu vou trocar tudo Por chave OP Para poder girar Coisa aqui E pegar a quantidade necessária De itens De Literalmente Como se deve imaginar Blue Flames Eu estou precisando de muita Blue Flames Sério O tempo todo Eu estou precisando de Blue Flames É sacanagem isso aqui Mas é isso Então vamos lá Vou começar a fazer A Infinity Castle Literalmente agora Vou fazer algumas Não sei quantas Que eu vou fazer de uma só vez Mas é isso Então Boa sorte para mim Vou voltar daqui um tempinho Com vocês no caso Vou ficar fazendo só O tempo todo aqui As Infinity Castle Vou ignorar todas as outras coisas Só se aparecer fruta Daí eu vou pegar Porque eu estou querendo fruta Com certeza E é isso Volto com vocês daqui a pouco Quando eu estiver com muitas coisas aqui De status No caso Tipo muitos itens aqui para gastar Vou ter bastante XP Crystal Então vou poder upar bastante coisa lá E é isso Não estou com nada para Literalmente jogar fora De perder Por exemplo Nada Tenha perto de 20k Só esse aqui Que está em 10k E tudo mais Mas não está perto de perder Os itens Por pegar itens demais Então é isso Volto já com vocês Vou ficar aqui fazendo Só Infinity Castle Por um tempinho E eu volto com vocês Quando eu estiver terminado aqui De farmar Os Infinity Castle E sobre missão Eu já terminei Todas as missões Que é possível fazer Então eu já fiz Até 50 Que não dá para ele chegar Na 100 por enquanto De jeito nenhum Então só bora lá Volto já com vocês Quando eu estiver finalizado aqui Os farms de Infinity Castle Então só bora Ok Vamos lá Estou aqui de volta Depois de um tempinho Eu fiz literalmente 3 vezes aqui no caso Já consegui alguns itens Não sei se é o suficiente Sinceramente Mas é isso Cansei aqui Basicamente Estou fazendo Mais de uma hora Aqui a coisa no caso Estou fazendo até As 50 60 no caso Até agora E é isso Beleza Tá Próxima coisa Então agora Que eu vou fazer É literalmente Fazer outra coisa Tipo Basicamente aqui Com os bolivérios Estou com 125 Iron Ingot E 72 Subfragments Então Em breve Eu já vou estar fazendo Coisa aqui no caso Eu vou precisar só Formar muito mais ainda Porque tipo Custa simplesmente 250 e 500 Então Pra fazer essas Solar Inks aqui Vai demorar Pode ter certeza absoluta Então não vai ser por agora Que eu vou estar conseguindo fazer Mas como vocês podem ver Aqui já estou com 2k e 600 de Golden Bar Então vamos começar Gastando meus itens Aqui no caso Bom Primeira coisa que eu vou gastar É mais uma fruta Sim Vou pegar mais uma fruta Aqui no caso Já peguei aquela fruta Ali que apareceu Veio uma fruta Basicamente Aleatória Inult Aqui de novo Que não serve pra nada E agora Veio outro Inult Aqui que não vai Servir pra nada Vai começar Hard Dungeon Vou ignorar totalmente Sério Eu não sei Na real Vou fazer rapidamente Vai Se der tempo Eu vou fazer Se eu chegar ali A tempo Vou fazer a Hard Dungeon É Deu tempo Então vou fazer a Hard Dungeon Aqui rapidamente É bem rápido Então volto com vocês Só quando terminar Ela rapidão Então só bora Ok Estou de volta aqui Já completei até 35 Aqui como vocês podem ver Tipo basicamente Não tem mais muito Que eu posso falar E é isso Então já bora Que tal Lá uma vez E fazer agora Gastar os itens Realmente Que como vocês podem ver Já estou com muito item Realmente Vou gastar essas duas Spins mais Que sobrou aqui Eu peguei esses spins Tipo do nada Lá no Infinity Castle Não sei se dropa spin lá Mas eu derrotei um NPC lá E do nada eu dropei Então pode ser que realmente Drope spin lá E eu não estou sabendo E foi 6 spins Que eu dropei No total Já girei os outros 4 aqui Anteriormente Enquanto estava fazendo a trial ali E é isso Beleza A próxima coisa então É que agora Vamos gastar os itens E transformar Todos os itens aqui No caso Em coisas que eu posso usar Por exemplo Isso aqui eu vou usar Não vou transformar Mas isso aqui eu vou transformar Tipo O que eu tenho aqui sobrando Eu vou transformar no caso Por exemplo Esse item que eu não preciso mais Este item que eu não preciso mais E esse item que eu preciso mais Vai tudo virar chave aqui Para poder comprar Mais Blue Flames No caso Então vamos lá Vamos começar aqui A fazer essas mudanças aqui Primeiramente aqui Primeira coisa É Hunter Zone Que basicamente eu posso já Fazer algum Que eu preciso aqui De NEM Basicamente Que vocês podem ver Vou atacar tudo em energia mesmo É o que eu estou precisando E é isso Cheguei aqui no nível 24 Comentou em 20% E beleza Bora lá Então próxima coisa Que agora É em Virtual Zone Que eu ganhei bastante Coisa de MMO Como vocês puderam ver ali Eu estou com bastante cristal aqui Então vamos já atacar tudo Em energia também Aqui no caso Eu sei que eu posso Pegar damage Tudo mais Aqui Tudo mais Mas tipo O que eu estou precisando mais mesmo É energia Como vocês puderam ver Anteriormente aqui no caso Estou precisando de muita energia Sinceramente Então vamos lá Próxima coisa aqui agora Que eu posso gastar Se eu não me engano É No mapa de futebol Como vocês podem ver aqui Tem um 1.7k Então eu gosto de field Bora lá então Bora opar O máximo possível aqui Que eu conseguir Nisso aqui né Tipo basicamente aqui É estes aqui de baixo Então é isso Bora lá Atacar os 3 de energia E vamos para Aproveitar que estes aqui São os mais baratos também Beleza E foi Beleza Tá Agora eu estou ganhando 9 NA fora da área Uma quantidade muito melhor Com certeza Mas ainda dá para melhorar Ainda mais Com certeza absoluta Então vamos lá Vamos para o Amulet Charge Eu gastei já um pouquinho De Amulet Charge Tipo O pano O pano Damage Aqui Anteriormente Mas eu vou agora Atacar em energia Novamente né Tipo Eu sei que é meio doideira É 5% É tudo 5% na real Mas tipo É isso né Basicamente é isso Então vamos lá Vamos derrotar logo De uma vez aqui Sem mais enrolação Tá nível 114 Dá para melhorar um pouquinho Então só Bora gastar aqui E vamos ver se aumenta alguma coisa Então só bora E por fim aqui Consegui upar 5 vezes Aqui pelo menos Então com o casinho Foi o suficiente para upar 5 vezes E agora eu estou ganhando já 939 OC Aqui de energia Tecnicamente aumentou quase nada Aumentou tipo 30 OC de energia Mas ainda assim Quase nada Ainda é alguma coisa Pelo menos aumentou alguma coisa Mas sinceramente É muito pouca coisa Realmente né Então só bora lá Bora para a próxima coisa Logo de uma vez A próxima coisa Basicamente é trocar Todos os itens agora Tipo Não tem mais muito Que eu posso fazer Sinceramente Porque as únicas coisas Agora que eu tenho que fazer É trocar os itens lá Para poder pegar Ainda mais Eu sei que tem como Trocar o Grimorio Todo vídeo Faço e falo isso Mas tipo Não tem como Eu não vou conseguir trocar Esses Grimorios De jeito nenhum Para o Eterno Eu já vi os Cheatons Os dois Cheatons Eu peguei do Piri Então só bora né Vamos pegar isso aqui Nível 60 logo de uma vez Só sem enrolação Tipo Daí só falta agora Mais 5 níveis Para o nível máximo Então agora já aumentou Um pouquinho mais Minha energia de novo né Deixa eu ver aqui Foi para 90 Beleza Aumentou então 60 aqui É 60 é uma quantidade boa Para aumentar no caso Então É foi uma melhora boa Aqui com certeza né Tipo Eu já estou errando Em todo lugar aqui Como vocês puderam ver Beleza Tá Essa história aqui Está em 42 de energia Muito bom Com certeza Absoluta Beleza Próxima coisa então Vamos lá Próxima coisa é Literalmente mudar as coisas aqui né Fazer as trocas logo de uma vez Então sem mais enrolação Vou fazer todas as trocas aqui E eu volto com vocês Quando tiver terminado Só as trocas Que realmente eu não vou usar Então só bora Ok vamos lá Troquei tudo aqui E no total Deu um total de Deixa eu ver quantas chaves Que eu nem vi aqui E foi um total de 226 chaves Até que eu tinha bastante itens né Tipo Eu achei que não tinha tantos itens assim E até que tinha bastante E sim Eu só troquei os itens Que eram inúteis basicamente Então eu não troquei Por exemplo Os itens que eu tenho bastante aqui Que tem mais de 13k Por exemplo E eu sei que eu vou querer usar Em algum momento Então só troquei realmente Os itens que eu não preciso mais Vamos fazer coisa aqui Em Alchemtau Tipo Eu já queria ir lá Em Alchemtau Tipo que maneiro Mas vamos dar uma passadinha lá Só pra fazer essa raid aqui Antes logo de uma vez Que basicamente O motivo que eu queria vir aqui É que eu vou agora fazer Os giros dos itens Que me sobrou aqui no caso né Tipo Basicamente então O que sobrou Que eu não usei Eu vou começar a girar aqui E vamos pegar As coisas E ver se vem algum eterno Sinceramente Impossível Eu não vou nem falar Que é difícil É impossível De vir algum eterno Com a quantidade de itens Que eu tenho sobrando Mas é isso né Vamos ver se vem Pode ser que tenha alguma Algum milagre Que vai acontecer né Tipo 800 giros aqui Vem algum eterno Tudo mais 1900 Aí já é possível Mas né Muito difícil 500 Impossível também Mas é de damage Então tanto faz Cursed Também damage Não mais né Tanto faz Mais damage aqui Martial Arch Pode ser que venha Não sei Não faço ideia Coisa aqui de pecados Também posso Pegar alguma coisa E é isso E também vou girar Isso aqui Eu acho né Que sim Também dá pra girar Então vou girar Tudo aqui em off Aqui no caso E eu volto com vocês Quando eu tiver terminado De girar todos esses itens Aqui no caso Então só bora lá Vou ficar girando aqui Várias e várias coisas E boa sorte pra mim Basicamente boa sorte Não tem muito mais Que eu possa falar Quando eu terminar De girar tudo Eu volto com vocês Aqui no caso né Então vamos começar Por esse aqui E quando tiver terminado Eu já volto Instantâneo aqui Com vocês Então só bora Bom Eu disse que ia voltar Quando tivesse terminado De girar Mas por essa aqui Mereceu eu voltar Sinceramente Do nada Eu peguei A coisa aqui Eterna Tipo do nada Só veio assim Do nada E é isso Tipo Mereceu porque Esse 20 veio com Muitos poucos giros E eu tive muita sorte Aqui no caso E também eu vou poder Ganhar mais spins Aqui no caso Só por isso Mas também É só uma coisa Bem boba na real Só porque eu queria Mostrar aqui mesmo Pra vocês Que eu tinha conseguido Aqui e eu posso Pegar mais 7 chaves Aqui no caso Por causa disso né Então é Foi uma coisa boa Tipo Ok Ok Beleza Então já vou Ter uma melhoria a mais Aqui no caso Por causa disso Ok Então bora lá Vou continuar agora Girando aqui E volto com vocês Agora realmente Só depois de eu terminar De girar Se vier outra Eterna Daí eu venho de novo Pra mostrar pra vocês Mas sério Eu acho difícil né Tipo Eu falei que era impossível E do nada Já veio uma coisa eterna Na primeira coisa Que eu vou girar Pois é né Tipo Eu acho que não é tão impossível Assim na real Então é isso Bora Ok Mais uma vez Estou aqui de volta E simplesmente Não é uma coisa de energia Mas eu consegui pegar Shockwave aqui Que basicamente É o melhor de damage De demo art Tipo Pois é Dois eternos De um só vídeo Pois é Um de energia E um de damage Eu acho que tem alguma coisa errada aqui Não é possível Sinceramente Mas é isso né Consegui aqui A demo art Agora Basicamente De eterno né Agora está faltando A slayer Mas daí Slayer vai ser um pouco demorado Sinceramente Já girei todos os giros ali De slayer Mas não deu certo não Infelizmente Aqui no caso E agora Só está faltando Eu acho que Isso aqui né Que token E esses outros aqui Que é das ilhas iniciais Das ilhas superiores aqui Eu já gerei tudo no caso Então vou girar esses aqui Que está faltando E volto já com vocês Se vir novamente alguma coisa Eu falo aqui no caso Só falta coisa de damage Então Bem difícil de vir Sinceramente Só 3 itens de damage aqui Então Só bora né Bora logo de uma vez Ok Terminei de girar aqui tudo Basicamente E realmente Eu não consegui mais nada Mas está bom também Depois de ter pegado 2 itens aqui Eu acho que está bom Não precisa de mais Do que isso De eterno Nesse vídeo não Eu acho que já está bom No caso de eterno Beleza Então agora Está na hora de realmente Começar a girar lá No caso As caixas Para pegar mais Literalmente Blue flames né Vou ter que girar Todas as chaves Que eu peguei aqui no caso Consegui mais chaves aqui Do que eu esperava né 245 chaves aqui Agora como vocês podem ver Então basicamente Eu vou girar essas 245 Pegar blue flames O suficiente aqui Uma coisinha aqui É que apareceu Uma raid Society ali Eu já fiz ela no caso E é isso né Eu só queria mesmo Falar isso aqui Que fazendo ela Eu já consegui Algumas blue flames Como vocês podem ver né Estou com 318 Então basicamente agora Vou fazer aqui Girar sem parar E vamos ver Se eu vou conseguir No caso Que eu estou precisando E antes disso Deixa eu só comprar Minha última fruta aqui Antes de começar a girar né Tipo Vai que acontece algum milagre aqui Ver uma fruta mítica É Está aí minha fruta mítica né Minha fruta mítica É a minha fruta invisível Isso sim De verdade É até triste isso aqui Mas é isso Vamos lá então Vamos começar aqui a girar Essas opcrate logo de uma vez né Tipo Vai ser um bom tempo aqui Girando opcrate Então Boa sorte pra mim Que venha muita blue flame aqui Sinceramente Não preciso de nada aqui De acessório Nem companion Nem montaria Então Então Basicamente Tudo que eu preciso é blue flame E Amulet charge Tipo Basicamente Eu só preciso disso aqui E mais nada Basicamente aqui Nas coisas Então É isso Vejo vocês daqui a pouco Vou ficar aqui girando Um bom tempo né 200 demora bastante tempo Girar Então Só bora lá Volto já com vocês Boa sorte pra mim Ok Terminei aqui de girar Basicamente Então vamos dar uma olhada O que eu consegui pegar Aqui no caso né Primeiramente aqui Olhando já veio companion Então novamente Curioso né Tipo Curioso que quando não quer companion Vem companion Mas tá aqui Como se pode ver Scarlet Pig Peguei mais um Scarlet Pig Talvez eu até coloque aqui Fazer a versão evoluída Dessa aqui né Não sei Sinceramente Tem como fazer evolução lá Com 50% da energia Se eu não me engano Mas eu não tenho certeza né Porque em breve Vou poder equipar mais personagens Então Talvez vale a pena Deixar aqui Pra usar depois E também Pode ser que em algum momento O meu personagem aqui Primordial Não seja mais útil né Porque ele só tem 2 bilhões Então em breve Tipo Já vai ter mais energia Que isso Esse personagem aqui no caso Então É Infelizmente Meu primeiro primordial ali Vai ser inútil Basicamente E aqui como vocês podem ver Já tô com 1.2k De Blue Flames Então peguei bastante Blue Flames aqui Com certeza Então bora lá Bom Primeira coisa aqui Novamente Maril Station Vou fazer novamente Aquela coisa lá da fruta Sério Eu tô Com alguma coisa Que o tempo todo Tô tentando comprar fruta aqui Mas Ah tá Revive Revive Eu já tinha Eu achei que era Alguma fruta nova Sério Eu li o nome dela E não entendi Na hora que era Mas Fazer o que né Bom Bora lá então Vamos logo de uma vez Aqui gastar os itens Bom Primeiramente aqui Vamos pra social site Tipo Vamos já upar logo As auras Que é onde Preciso upar mais Mesmo E começou Uma dungeon média Beleza Tá Tanto faz Tanto faz Tá Vamos lá então Vamos começar aqui Primeiramente 10QI Já tem Um Dito mais do que isso Então já bora Fazer logo uma vez aqui Vamos pra Green Alien Próximo é 91QI Já tenho também Já tenho Blue Flames Cyan Alien Bora lá Próximo é 826QI Já tenho também 375 E já tenho também E vai pra Red Alien E o próximo É 9.9SX Já tenho também Só que eu não tenho Blue Flames Pois é Faltou Blue Flames Tipo como sempre Aqui no caso Mas é isso E agora já estou ganhando Aqui como vocês podem ver Fora de área E fora de tudo Simplesmente 9NA Aqui de energia Sem área nenhuma E sem Kagune Então tipo É aumentou bastante Até a Kagune Anteriormente me deixava Com 24N Então tipo Aqui com essa quantidade Aqui já vai me deixar Com uma quantidade Gigantesca de energia Eu vou fazer aqui Rapidamente Tipo O World Boss Rapidamente Só porque Eu estou precisando de item E aqui como vocês podem ver A Kagune Já está me deixando Com 83NA De energia Então dentro da área Iria aumentar Muito mais Com certeza Mas tipo É uma quantidade boa Com certeza Dá pra melhorar mais Dá pra melhorar E com certeza Eu vou melhorar Ainda nesse vídeo Então só bora lá Vamos fazer rapidamente Aqui E eu volto já com vocês É tipo Só vou fazer rapidamente Só pra completar Aqui Só bora Boa sorte pra mim Dropa a Relíquia Então boa sorte Só vai E por fim Finalizando aqui Já Deixa eu só confirmar Beleza Tá com tudo de drops Não preciso mais esquivar Curiosamente Nem precisava esquivar E esquivo automaticamente Aqui no caso Tipo Acontece Fazer o que Então é isso Agora só vamos finalizar aqui E já vamos logo de uma vez Receber a recompensa Aqui no caso Do World Boss Será que vai receber O que eu preciso? Será? Não De novo Sério Isso aqui é brincadeira Só pode Porque Eu não consigo Tropar de jeito nenhum Essa Relíquia Tipo O tempo todo A Relíquia Ali da tesoura Não vence em mente Fazer o que acontece É isso Basicamente Deixa eu ver Se eu consigo Aqui Eu acho que Não é possível Pegar 200 Blue Flames Aqui Eu não vou nem Torcer pra isso Porque não dá Mesmo de qualquer maneira Eu peguei Até uma quantidade Bem boa De Blue Flames Mas tipo 180 aqui no caso E precisa de muito mais Então É É meio triste Sinceramente Tipo Não tem muito mais Que eu posso fazer Sinceramente Porque Eu só posso Depender de sorte Agora Pra essas coisas Aqui no caso Então Eu acho que Eu vou ter que Parar de depender De sorte E tentar Ir atrás De coisas Que realmente Não dependem De sorte Por exemplo De comprar Espadas Porque as espadas Aqui Dá pra mim Comprar Essa aqui De 355 Com certeza Absoluta E isso aqui Não é depender De sorte Basicamente Tipo Trocar aqui As coisas Por opcrate Tudo isso É depender De sorte O resto Ali Não é depender De sorte E uma coisa Que eu esqueci De girar Os coisas De alquimia Vamos lá Girar Os coisas De alquimia Tipo Eu falei Que era o mapa Principal Que eu tinha Aqui E eu esqueci De ir no mapa Curioso Fazer o que Vamos só Fazer isso aqui Rapidamente Então Apareceu Infernal Inver Eye Infernal Inver semicolon De alquimia E eu volto Com vocês Já com o resultado Dos dois No caso Tipo Vai que eu consigo Alguma coisa especial Pode acontecer Não é impossível Então Só bora Quando tiver terminado Eu volto Com vocês Pra mostrar O resultado Então só Bora Ok Agora sim Terminei aqui Já girei tudo mais E não veio Absolutamente nada Então girei Basicamente A toa aqui no caso, mas uma coisa boa é que lá na Invasion eu consegui 449 SXX aqui de Souls, então tipo é, não foi tão ruim assim no caso, aumentou a minha quantidade de Souls então já posso também comprar uma nova arma aqui no caso então já bora comprar a arma aqui da Esmeralda, né, que semente custa muito caro mesmo, e deixa eu ver uma coisa quanto custa pro Rank Up, que eu nem lembro aqui, se for um Rank Up muito barato eu posso comprar custa exatamente o preço que eu acabei de gastar na arma pois é, acontece na fazer o que mas se eu conseguir comprar essa arma aqui derrotando um NPC só eu consigo com certeza derrotar a NPC lá do atual de Dr. Stone pra poder até comprar arma superior aqui no caso e fazer esse Rank Up, deixa eu só ver quanto custa arma superior no caso custa SPX ok, SPX é um pouco caro SPX é um pouco caro, calma aí calma aí que arma superior aí eu acho que eu vou ficar devendo talvez, né tipo, SPX é um pouco caro demais calma aí, calma aí tipo, talvez dá pra comprar 3 disso aqui mas de SPX vai dar não, vai dar não mas ok, né já peguei aqui o encantamento e vamos ver agora quanto de energia que eu vou tá ganhando com isso aqui semente tô ganhando aqui 114 NA com o Kagune ok, quantidade boa 114 NA fora da área então dentro da área vai mais de 400 NA então tipo, é, tá bom, tá bom quantidade muito top mesmo então só bora, né agora vamos lá vamos pegar agora Souls pra já poder fazer o Rank Up logo de uma vez já que eu já tô com 300 TG aqui de energia e bom, basicamente essa energia é tão pouca comparado com o que eu tô ganhando agora que minha energia já tá subindo, né anteriormente minha energia nem subia direito e agora tá subindo muito facilmente basicamente então vamos lá vamos começar aqui derrotando algum NPC que tenha bastante vida o NPC lá que eu derrotei dentro da coisa tinha 2 CX e me deu já a quantidade necessária então já que eu já consegui derrotar NPC com 2 CX eu vou simplesmente tacar uma coisa aqui e derrotar esse aqui com 26 CX logo de uma vez isso aqui daí já deve dar uma quantidade muito top mesmo de Souls e vai ser o suficiente, né e como se for dever sim, eu consigo derrotar ele só demora um tempinho aqui no caso então só bora lá vamos derrotar alguma vez aqui e eu volto com vocês quando estiver quase derrotando, né tipo, vai demorar um pouquinho afinal, algumas ultis que eu preciso usar é normal afinal, é 100 vezes mais forte do que o primeiro NPC que eu derrotei lá pela primeira vez e 11 vezes mais forte do que o que eu derrotei lá dentro da trial então é isso só bora logo de uma vez ok, vamos lá já tá no finalzinho aqui da vida então já bora logo de uma vez aqui colocar o Coisa de Souls finalmente, né e vamos finalizar aqui com Souls finalmente pra ganhar a quantidade máxima aqui de Souls desse NPC e semente eu nem sei quanto de Souls que eu vou ganhar de verdade tipo, eu já fiz algumas melhorias aqui no caso de Souls também por eu ter colocado o meu avatar aqui ok? eu ganhei SPX de Souls por essa eu não esperava tipo, eu falei até agora que SPX era muita coisa pra mim e do nada eu derrote o NPC e ganho SPX aqui ok, acontece, né e se eu não me engano não dá pra comprar ainda porque era 4.2 era 4.2 SPX e eu consegui 3.1 é brincadeira isso, né tipo, faltou 1.1 SPX aqui pra mim pegar a quantidade necessária pra Flame Cycle aqui no caso então pois é, pois é não tem a quantidade necessária acho que eu vou ter que apelar e derrotar mais um NPC, né tipo é, vai ter que ser o jeito então vamos lá vamos derrotar mais algum NPC aqui e eu volto já com a 6 novamente sério eu não esperava por isso eu acho que eu vou derrotar um desse aqui com menos vida mesmo tipo, ele vai dar 3 ele vai dar 300 e pouco, né tipo não vai dar a quantidade necessária então eu vou derrotar algumas vezes aqui no caso esse NPC e eu volto já com a 6, né tipo, até dá certo aqui porque sinceramente não sei quanto que precisa pra dar certo então só bora lá volto já com a 6 quando eu tiver finalizado aqui de pegar a quantidade necessária de Solso então só bora ok, vamos lá agora sim eu acho que eu tô com a quantidade necessária aqui de Solso então já bora logo de uma vez vou comprar a arma e já vou fazer o Rank Up logo em seguida aqui no caso então bora lá já bora comprar rapidamente essa arma Flaming beleza tô com 327 327 já é o suficiente aqui pra já comprar o Ascensio e com isso já tô aqui agora com o Ascensio maior aqui e agora eu tô ganhando mais energia no caso, né 130 beleza uma quantidade muito boa com certeza agora eu tô ganhando 234 N aqui de energia e dá pra melhorar ainda mais com certeza né que com certeza eu vou fazer isso aqui literalmente agora então já bora colocar o encantamento aqui novamente né tipo, nessa melhor agora que eu tenho e só bora rapidamente aqui no caso e literalmente foi rapidamente mesmo já veio aqui o encantamento muito rápido mesmo e agora vamos colocar aqui full energy bora ver quanto eu vou tá ganhando 25 N de energia muito bom com certeza e agora basicamente eu vou pra Ego Eastfield aqui vou lá dentro da área e vou ganhar 100 N de energia por clique aqui no caso e bom isso aqui eu acho que vocês já sabem bem mas quando ativar a Kagune vai sair de N então tipo eu vou ganhar mais do que N aqui de energia basicamente eu vou ganhar um TG de energia por clique então basicamente agora é esperar ativar Kagune e ficar formando energia sem parar aqui no caso então eu volto já com vocês daqui a pouco vou formar muita energia mesmo vou ficar com uma energia gigantesca provavelmente e eu volto já com vocês quando eu tiver terminado aqui de formar energia eu ainda preciso de muita energia pra poder formar ela pra fazer o meu primordial aqui no caso e sim eu quero fazer o meu primordial então só bora lá volto já com vocês daqui a pouco vou ficar aqui formando muita energia e vejo vocês quando eu tiver terminado de formar aqui no caso então só bora ok vamos lá já tô aqui com o T de energia como vocês podem ver já aumentou bastante mesmo a quantidade de energia que eu tô ganhando então já bora logo de uma vez aqui pra poder literal aumentar ainda mais a quantidade que eu tô ganhando de energia porque sinceramente mesmo estando bastante ainda falta muito mesmo pra poder pegar uma quantidade que seja realmente útil aqui pra mim basicamente aqui com 3.4 o T eu já consigo derrotar muito facilmente esse NPC aqui que eu tava sofrendo antes pra derrotar no caso não tava bem sofrendo sofrendo pra derrotar mas ainda assim não tava derrotando tão fácil e aqui provavelmente eu já posso derrotar até esse aqui com 303 SX de vida e eu vou tentar com certeza e uma coisa ok eu tava com a gravidade certa tá então vamos derrotar esse aqui logo 300 SX de vida e só bora né tipo ele ainda nem tá na força dos mini boss e boss aqui do mapa mas é isso mesmo assim já tá com uma vida gigantesca então vamos derrotar logo de uma vez aqui e eu volto já com vocês no finalzinho da vida dele então só bora e por fim finalizando aqui já o bom NPC como vocês podem ver e ganhei 34 SPX é uma quantidade boa né 34 SPX não tem nem o que falar sobre isso aqui é um número bem alto sinceramente aqui no caso e com isso aqui eu posso comprar aqui todas as espadas possíveis aqui no caso iguais da Flame Cycle mas essa aqui infelizmente não vai estar tendo como né tipo 51 sério toda vez que eu fico pra poder derrotar e pegar a quantidade necessária daí eu vou ver a próxima espada e é um preço absurdo né mas vou comprar só logo de uma vez isso aqui como vocês podem ver e já bora logo de uma vez fazer o Rank Up né agora que eu já tenho três espadas dessa aqui já vai melhorar com certeza bastante aqui no caso deixa eu só colocar o encantamento anteriormente enquanto eu vou colocando o encantamento se bem que já ativou a Cagone então tanto faz vou só colocar o encantamento aqui logo de uma vez então e só bora vamos rapidamente né tipo não vou demorar muito só vou clicar aqui e já vou aparecer com os dois encantamentos e prontinho como vocês podem ver e até consegui até um eterno né então é nem sorte um pouquinho aqui no caso beleza tá vamos bora lá agora eu já estou ganhando aqui meus 22 Na de energia bora colocar agora a fruta certinha né porque eu estava com fruta errada e agora ganhando 40 Na de energia muito bom com certeza e por fim é é isso né tipo não tem muito mais que eu posso fazer o próximo é 44 Na SX SPX no caso de Souls pra poder pegar Cientista 5 e Cientista 5 é basicamente o último rank up aqui disponível aqui no caso beleza né tipo já aumentou bastante com certeza mas ainda tem como melhorar bastante ainda assim tipo era pra fazer o personagem primordial aqui mas sinceramente não sei se vai dar pra fazer o primordial não é muito difícil mesmo fazer isso aqui tipo desse portal aqui pra pegar talvez eu faça no próximo mapa afinal tipo no próximo mapa daí eu já vou estar com a força do poder fazer desse mapa aqui no caso eu acho que deu pra entender né tipo basicamente o portal é muito difícil no mapa que eu acabei de chegar eu vou ter que estar em um mapa superior pra conseguir farmar no portal desse mapa eu vou ter que pegar relíquia e tudo mais eu ainda nem consegui a relíquia do World Boss que era pra mim já ter pegado faz tempo não tenho sorte de dropar nunca essa relíquia mas é isso né e também a fruta que eu não pego nunca né tipo essas frutas aqui tô tentando até agora mas de jeito nenhum vem até falando nisso deixa eu comprar mais uma aqui vamos ver será que dessa vez vai vir a fruta perfeita vamos lá confio que vem a fruta mítica aqui logo de cara só pra falar que veio né tipo porque sinceramente não tá vindo nada vou ter até que resetar tudo aqui como vocês podem ver já tá com um lagzinho e veio a fruta invisível é deixa perfeito vou resetar tudo aqui pra sair esse lag eu acho que já repararam aqui que eu tô um pouco lagado é porque já tô há bastante tempo aqui no servidor então vou resetar aqui e eu volto já com vocês daqui a pouco então só bora ok tô de volta aqui como vocês podem ver né tipo já voltei totalmente total agora sem lag nenhum e agora vamos voltar aqui no caso a farmar energia né tipo vou ficar lá na área de energia mesmo e daqui a pouco eu tô de volta aqui com vocês no caso né tipo sinceramente eu acho que não tem muito que eu posso fazer realmente agora deixa eu só ver uma coisa tipo vai que tem um contrato em Chainsawmy aqui só com energia lá do Chainsawmy mesmo tipo vai que acontece é não não tá com o contrato do Chainsawmy aqui e esse aqui eu tô afim não né tipo ganhar souls e perder energia tô afim de jeito nenhum então é isso vou agora ficar aqui no Egoist Field mesmo e ficar formando energia sem parar aqui no caso até acabar aqui e pegar uma quantidade muito boa de energia né já tô ganhando aqui 243 NA então basicamente eu vou ganhar 2 TG por segundo aqui quando ativar a Kagune e é isso então vamos formar aqui o máximo possível infelizmente eu não completei a Energy Master aqui ainda se tivesse completado já teria ganhado mais 75% aqui mas é isso então vamos lá vou ficar aqui literalmente só formando energia e quando terminar eu volto aqui com vocês no caso pra nós continuarmos aqui né tipo basicamente não vai demorar muito dessa vez eu acho basicamente eu vou ficar muito mais forte com certeza agora porque eu vou tá ganhando mais do que o dobro e vamos só pela última vez comprar uma fruta é sinceramente sinceramente não sei o que falar eu só vou ficar ali agora mesmo vou ficar parado aqui formando energia e eu volto com vocês daqui a pouco sinceramente agora eu fico até triste depois de vir outra invisível seguida de verdade então só bora lá volto já com vocês ok vamos lá tô aqui de volta depois de muito tempo basicamente como vocês podem ver já tô com 81 UT aqui de energia então só bora lá de uma vez né vamos começar aqui já a passar de mapa realmente porque com essa energia aqui claramente já dá pra fazer muita coisa no caso então bora lá né primeiramente aqui já vou começar derrotando todos os NPCs aqui do mais fraco como vocês podem ver eu já dou hitkill neles faz sentido afinal com a força anterior eu já derrotava eles muito rápido e agora simplesmente é hitkill 81 UT de vida de força aqui é muita força realmente aqui pra iniciar no caso ainda mais que eu tô aqui com o full da mage então só bora lá vamos derrotar todos aqui rapidamente e eu volto com vocês assim que tiver completado essa primeira missão se bem que já completou né basicamente já completou ok não esperava por essa simplesmente beleza então vamos lá vamos pra segunda missão aqui que é a huei e já bora lá dessa vez agora eu vou realmente cortar aqui porque mesmo eu derrotar no hitkill são 25 e não tem todos os NPCs aqui dela no mapa no caso então só bora e por fim finalizada aqui a segunda missão então já bora logo pra terceira que é o tukio né basicamente o tukio aqui é esse NPCzinho aqui que tem muito pouco dele no mapa simplesmente tem dois NPCs aqui que eu consigo ver perto e é isso né vamos derrotar então vários dele aqui que eu preciso derrotar no total 20 deles que então só bora rapidamente aqui porque ele já é um pouco mais complicado que os outros então demora um pouco mais no caso mas ainda assim só o titã já dá conta deles então só bora e por fim finalizada aqui no caso né como vocês podem ver 20 NPCs então já bora logo pro próximo aqui no caso que eu preciso derrotar 15 NPCs só que esse aqui já tem muito mais vida como vocês podem ver então vai ser um pouco mais complicado mas ainda assim eu consigo derrotar então só bora derrotar logo de uma vez e eu volto com vocês quando eu tiver finalizado todos aqui no caso deles é tipo basicamente é 15 então é isso só bora rapidamente e eu volto já com vocês completado aqui no caso a missão então só bora e aqui completado a missão novamente então já bora pra próxima logo de uma vez que é aqui o Voia finalmente né que é o mini boss basicamente então tem que derrotar 10 vezes ele aqui o Yoga no caso é um nome estranho aqui né Vioga no caso aqui mas é isso né tem que derrotar 10 vezes eu consigo já derrotar 10 vezes como vocês podem ver né basicamente eu já tô dando aqui no tapa básico então na ult vai semente dar um dano absurdo aqui com certeza então só bora lá vamos derrotar logo de uma vez os 10 e eu volto já com vocês quando tiver no finalzinho aqui no caso pra finalizar os 10 né tipo eu não tô pegando o Souls tô só ignorando no caso e é isso basicamente vou fazer assim também no boss né tipo já que esse aqui é um mapa bem complicado de passar sinceramente porque não tem um sistema diferenciado aqui tipo ok tem a máquina primordial mas a máquina primordial depende de força também pra fazer então é meio complicado então bora lá volto já com vocês vou fazer aqui e é isso só bora ok finalizando aqui no caso último NPC aqui do Geoga e só bora né tipo agora eu só vou principalmente pra cast do boss aqui no caso e finalmente né demorou bastante aqui mesmo e é isso vamos logo pra missão do boss aqui do Tsukasa no caso e vamos lá vou já diminuir o range aqui logo pra não ficar atacando outros NPCs e vamos derrotar com essa força mesmo né tipo eu sei que eu poderia farmar mais pra poder pegar uma força maior pra derrotar mais facilmente mas vamos só sem enrolação mesmo derrotar esse aqui que tem simente 30 SPX de vida tipo não é nenhum absurdo não que isso pô é 3 pra 30 coisa básica né só vou demorar 10 vezes mais do que eu demorei lá no outro beleza acontece fazer o que então bora lá vamos derrotar logo de uma vez aqui ele e eu volto com vocês daqui a pouco daqui a um bom tempo no caso quando eu tiver finalmente finalizando o último NPC aqui no caso então só bora lá volto já com vocês bom tô de volta aqui depois de um tempo porque basicamente eu fiquei já um tanto tempo aqui que basicamente eu já não tenho mais tempo aqui no caso como vocês sabem bem simente demorei demais aqui no caso já derrotei 2 aqui no caso mas mais do que isso infelizmente não vai estar tendo como aqui de finalizar neste vídeo mas bom no próximo vídeo eu já vou estar aqui finalizado no caso esse mapa né tipo já vou aparecer pra vocês já com o mapa liberado porque basicamente eu vou deixar em off aqui basicamente finalizando o boss mas é basicamente isso né espero de verdade ter gostado do vídeo sinceramente gostaria de ter finalizado aqui nesse vídeo mas uma coisa que eu reparei eu preciso aumentar muito mesmo meus multiplicadores de damage né tipo literalmente todos meus multiplicadores aqui de energia eu tô conseguindo eternal mas os de damage não tá eternal então tipo eu tenho muito pouco dano comparado aqui a minha energia no caso né eu posso melhorar muito mais principalmente aqui os amuletos o amuleto mesmo pra vocês terem noção olha isso eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa rapidinha né tipo que é o amuleto aqui em solo leveling meu amuleto de energia já tá upado no nível 125 já tá quase no nível máximo só mais um pouquinho aqui e já chega no nível máximo né que é 175 só que o meu de damage só tá no nível 40 então tipo eu vou precisar aumentar muito mesmo meus multiplicadores de damage pra poder acompanhar novamente aqui no caso só com o ganho de energia né porque tipo eu tô ganhando bastante energia isso sem dúvidas mas tá me faltando muito damage mesmo mas bom é basicamente isso pra esse vídeo espero de verdade vocês tenham gostado do vídeo infelizmente foi o primeiro vídeo aqui depois de um tempo que eu não consegui concluir meu objetivo principal nem o meu objetivo secundário falando na real não consegui completar é nada né tipo tentei passar de mapa não deu certo tentei pegar primordial não deu certo também porque basicamente eu não consigo fazer o portal rank d ainda né tipo agora provavelmente eu conseguiria fazer mas basicamente não tenho tempo mais no caso e é isso né espero de verdade ter um certo vídeo provavelmente no próximo vídeo já vou estar com os objetivos concluídos aqui talvez eu vou ficar fazendo um portal rank d aqui também em off pra poder pegar o primordial porque eu quero sim pegar esse primordial mesmo que seja um personagem que eu vou trocar no futuro ainda assim é útil aqui no momento atual mas bom é basicamente isso espero de verdade que você gostou do vídeo deixa o like aí se inscreve no canal e deixa isso aqui amanhã no próximo vídeo que você falou e fui pessoal até amanhã e se inscreve no canal